Bora começar esse programa com o clima lá no alto? Bora falar de ex, que a MTV tem... Volta, volta, volta. Ninguém vai ficar feliz... Calma aí, posso voltar só dessa parte? Ah, não! Veio maneirinho, beijo, família. Beijo ficou maneiro pra mim, tipo... Entreguei, entreguei. Boa, um beijão gostoso, tá? Ah, para, para, para. Cara, tem beijódromo, tem beijódromo. Tem beijódromo, hein? Beijódromo. Ó, quem ficar dando mole é papo, hein? Cara, ela está atirando para todos os lados. Ela já me perguntou... Defante, eu estou dando mole. Primeira vez que eu ouvi isso na minha vida. Irada, irada. Não, a gente vai se beijar, pô. A gente vai se beijar, f***. Agora vai ter que comparecer. Tu gostou? A diretora gostou? Gostou, né, diretora? Boa! Toda hora tu estava falando que ia ter que repetir. Então, tu estava pedindo para repetir um monte de coisa. Aí na hora do beijo, foi. Caiu no meu papim! Cheira! Vem para cá. Calma aí, cadê a câmera 1? Eu vou para aí? Não. Que confusão, hein? Tá achando confuso? Caraca, essa grua aí é maneira, hein? Já vai captando aí, gente. É conteúdo. Eu estou tentando prestar atenção na diretora, mas tem uma pessoa do meu lado que está me prejudicando. Ah, eu sou muito infantilóide, mano. Não tem jeito. Tá. Porque depois eu fico com vergonha. Tá. Eu sou ator, pô. Entrega. Calma aí. Calma aí que está tudo acontecendo ao mesmo tempo. Calma aí que eu estou... Estão falando? Eu estou falando? Calma aí, deixa eu falar um bagulhinho. Posso falar aqui com ele? Deixa eu anarquizar? Conta para a gente o que tu achou dessa brincadeira? Tu conseguiu descobrir alguma coisa sobre os tuas pererecas? Consegui. O quê? É... Eu achei... Aqui e agora? Eu achei que a Larissa está bem nervosa. Isso me ganha muito. É... Que... Ela mesmo estando muito nervosa, ela está tipo... Querendo fazer acontecer. Entendeu? É uma barreira muito grande para uma pessoa que fica nervosa. Posso falar de novo isso? Volta por cima. Claro, com certeza fica à vontade. Para ficar melhor. Porque a diretora vai amar. Vai, meu filho. Eu acho que a Larissa está muito nervosa. Então, é... Demonstra que ela quer muito por ela estar nervosa num programa. Entendi. É... Eu queria ir depois. Que depois que eu me enrolei. Essa parte ficou boa antes. Entendi. Vai que é tua. Tá. Como ela só fez merda... Vai pensando na tua resposta. Não, não, não. Que daqui a pouquinho a gente volta com Tinder. Apresenta MTV Beija Sapo. Tinder apresenta MTV Beija Sapo. Domingo na Pluto TV e segunda na MTV, às 9 da noite.